não tô de brincadeira certo família dia 13 de janeiro 3 e 24 da manhã tamo indo fazer o que buscar o dança ele mesmo mudar o clã junto com o irmão jp salve salve jp melson bora pescar carai jp gosta de pescaria e o dança também gosta o jp trabalha comigo e o jp falou mano combinei com o dança de pescar bora eu falei que pescar bora tio faz mais de 10 anos que eu não pego na vara então é isso poucas idéias e vamos lá tio vamos buscar o deus lá na leste daqui a pouco vai pra onde pomaeda e tu interior de são paulo nos aguarde ai pai tô sem dormir virado jogando cs chama boas lembranças meus amigos chegamos aí ao parque maeda fala aí deus batalha da pesca em batalha da pesca cruzão também tudo certo daquela forma mano onde tudo é grande né não bora tomara que os peixes bem a grande mão são exatamente seis e vinte da manhã hoje vai fazer a boa aí hoje eu vou pegar um peixe de mais de 30 quilos em homenagem a bebeada a galera tem fila família a fila dos carros aqui ó 20 carros mano tem 20 carros já aqui na na frente 6 horas da manhã os cara gosta de pés quando gosta seguinte mano a rapaziada que vem pescar aqui mano costuma geralmente deixar o carro aqui 8 horas da noite 9 horas da noite pra pescar no dia seguinte mano esses cara aqui eles têm história de vida pra eu vou contar aqui vocês hoje mano muita pescaria se nós não pegar peixe nós fica contando história se nós não contar história porque nós pegou peixe aí família vocês vai ter vale lembrar também que vai ter uma exposição aí para uma galera que às vezes não conhece a gente vai praticar pesca esportiva família a gente pesca o peixe esportivamente solta eles são peixes tipo criados ali para gerar esportividade na maioria das vezes não é para alimentação esses peixes não quer dizer que você não possa ter um peixe ali para se alimentar também você pode um pesqueiro pescar um peixinho ali menor para tá comprando ele uma tilapia tal para você comer uma parada mas isso que a gente vai praticar hoje é só esportivo a galera sempre fica no instagram pergunta cara se solta e você pega e solta pô mano pega um peixe de 20 kg que demorou não sei quantos anos para chegar nesse tamanho que às vezes é reprodutor tal para propagar a espécie e aí você matar é foda né então tá aí vamos lá Eduardo dance eduardo dance conceitos aí família eu vou chegar nesse navio aqui os caras vai ficar o cara que o maluco pesca para porra o naipe dele olha como que não chega não dá para pescar e olha o que é absurdo mano olha o pedrinho mostra a brava 45 graus eu tenho que fazer que você fizer um pêndulo aqui assim mano é que ela vai chegar aqui assim ó vai fazer uma pesca hoje de um peixe tamacu tamaki essa espécie só que simula a ração que ele come que fica em cima da água tá ligado só que simula a raçãozinha que ele come então ele faz a sua engenhosidade que vocês viram fazendo ao vivo ali para enganar o peixe para enganar o menino ele vai vir aqui todo bom vai estar flutuando lá em cima d'água ele vai vir todo bom todo bom pumba vocês vão ver esse rapaz aqui ó pedrinho amassando hoje vai ajudar vai ajudar nós aqui na batalha da pesca falou que está do meu lado hoje vai ajudar eu ganhar a batalha da pesca hoje né vai eu e ele contra vocês dois demorou então a batalha de dupla vai ser o jp representar a alde o deus eo pedrinho o drip da pesca sabendo que o deus pesca desde criança tá aí o cara aqui é pescador profissional o bagulho é louco família vambora aí tá o peixe que eu vou pegar rapaz os peixes e aqui tem até a dominação de território em e aí e aí o que você faz isso eu vou pescar com dança e foda-se Aí chamei pra fazer ideia também, mano. Família JP, organizador da Batalha da Aldeia, produtor de lives, streamer oficial também da nossa Twitch. Tinha um sonho de pescar com o Duz, sonho realizado. Ele disse agora pra mim que tá com vontade de chorar, de felicidade, tá ligado, mano? Isso que é da hora, mano. Isso que é da hora, velho. E, pô, nunca tinha conhecido o cara pessoalmente também. Sempre respeitei o trampo, admirei. Agora, conhecer mais a pessoa do moleque, mano, da hora, hein, velho. Tá, porra. Satisfação, mano. Realização pra mim também, mano. O rap me proporcionou conhecer as pessoas que eu sempre admirei, tá ligado? Então, mano, é mais uma também. Mais uma realização foda. Olha o reflexo do sol nessa água maravilhosa que Deus trouxe pra nós. As plantas, os peixinhos, a natureza, os animais, a procriação de diversas formas, sabe, mano? Mostrar a minhoca de Itu. Tirando a farpa do anzol aqui, ó. Arrancando a farpinha do anzol. Preservar a boca do peixe aí também, né? Deixar ele inteirão. Nozinho aí, já feito. O nome disso aqui é Chicote, família, que a galera fala. Não só de... Não só de rap vive o rapper. Né não, Pedrinho? Ai, Deus, que nojo. Uma minhoca gigante. Aí, bode. Caralho, mano. Ó o minhocão. Esse minhocosu, é o famoso minhocosu. Ele vai doar a vida para a nossa diversão hoje. Que raro. E que maneiro também. Agora são cenas fortes, eu prefiro que não filme. Né? Ficou cheio de sangue. Ó a minhoca com sangue, ó. Dá uma tristeza, mano. Isso me deixa triste, velho. Lava a mão. Lava a mão porque lava a mão é bom. E aí eu vou fazer o quê? Agora que eu vou pescar, mano. E lá vai, hein? Lá no meio, Pedrinho. Lá no meio, ó. E sem sair quebrado, que agora o vazio é louco. Ó, ela vai sumir daqui a pouco. Eu dou, sei lá, um minuto para ela sumir. Ó, já está deitadinha assim, já está perigosa, mas... Daqui a pouco. Muita paciência, galera. Isso aqui é uma virtude, viu, mano? Não consigo nem ver a boinha direita lá no fundo, mas... É fé, mano. Fé que vai afundar, fé que vai puxar. Tem um ali, ó, caminhando ali, ó. Ó lá, ó. É, os peixes grandes fazem isso aí, ó, Pedrinho. Eles ficam ali só na maciota, só, em cima d'água ali, ó. Cê só vê a testinha. Caralho, véi. Se eu tirar o olho da minha boinha, do meu pininho, eu já perco onde ele tá, mano. Agora eu já fixei o olho nele, pra mim ficar atento. Ó, na hora que você for rolar, tem que rolar na calma. Não, não é no desespero, caralho. Pra ter que rolar na calma, é a hora que sentir que a linha firmou, mano. Dá um trancão pra cima. Estou sentindo a presença de um peixe. Tô apreensível, porque se puxar do jeito que eu tô aqui, mano, a varinha vai junto, mano. E, ô, e pega o peixe na chuva? Pega. Eu vou ficar na chuva, mano. Ah, moleque! Lá foi o primeiro, hein? Próximo sou eu. Ó, pega o seu peixe, meu parça. E aí, JP? Obrigada aí. Pera lá, pera, 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 pera. Aqui, ó. Olha aí, mano, o primeiro do dia, hein? Na boquinha dele, ó. Padrãozinho, padrãozinho, maneiro de lá pra pintar. Já tá solto. 6 quilão, 6 quilão. Parabéns! Mas então, o Airena tá aqui. Não, é bom, não, 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 não. Sobe aí. Nossa, esse é grande, hein, velho? Eu perguntei muito, hein? Ô, mano. Pedrinho pegou mais um peixe. Isso é de praxe, né, cara? A gente já percebeu. O que falta é a minha paciência que tá esgotando. Olha o homem, é atado, hein? É, família. Não só de happy video rapper, né? Mas aí, o professor é e... Convido todo mundo que tá aí do outro lado, que ainda não teve a oportunidade de pescar esportivamente, a experimentar, mano. É isso que é que eu fiz aqui, ó. Caralho, mano. O tamanho do peixe, ladrão. Eu fiz com qualidade, né? Todo mundo pegou peixe menos eu, galera. Vai pegar, vai pegar. Vai chegar a meia hora, vai chegar a meia hora. É isso aí, caralho. Tamo junto, paizão. 2x1, hein? 2x1, hein? Segue o líder. E aí, família? Entrou mais um. Batalha da pesca na Batalha da Aldeia. Olha os caras lá. Pega os caras lá, ó. O cara tá até quieto, ó. É, ó. Vem embora, ó. Caralho, caralho. Ó. Ih, soltou. O Bob tá numa zica brava. Ele olha e escapa. Olha só que faltou. Acabou. Acabou. Foi bom, foi bom. Esse cara abandonou nós. O cara abandonou nós. Deixa eu contar o laudo aqui. Levanta até que acordar o parceiro aqui. Já era, família. A Batalha da Pesca acabou, encerrou, já vencemos. Porque por W.O. W.O. O Bob foi dormir depois, já filmou ele dormindo, já? Depois você filmou ele dormindo também. Já não contou dois peixes do Pedrinho, agora tá o terceiro aqui, ó. E é muito grande, mano. Vocês vão ver um peixe gigante agora. De verdade. O Jatapé subiu. O Jatapé subiu. O Jatapé já era também. Foi almoçar e subiu. Já deve ter ido almoçar e já deve ter deitado em algum canto também. Tá de conchinha com o Bob no carro lá. É. Vamos brigar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco nós voltamos. Porque o bagulho tem tempo. Maior peixe que você vai ver na sua vida, Bob. Estou extremamente decepcionado e frustrado com a minha performance até então. Primeiro tempo, zero peixes capturados. Certo, mano? Enquanto os caras aqui estão dando um baile na gente, já pegaram três ou quatro? Antes de subir lá, peguei dois. E você já tinha pegado um de manhã? Um de manhã. Então quatro peixes contra um, velho. Tá quatro a um pros caras, velho. Aí não dá, mano. Tem que soltar onde, pessoal? No teu bolso não? Aí não dá, mano. Três, né? Mais dois perdi. Não, não. É só peixe que pega, mano. Vai tá fodido. Desde a hora que o Jatapé subiu almoçar, eu tô ligado com esse peixe. Peraí, aquele ainda? Aham. Eita porra, rapaz. Você tá nele? Lembra que eu falei pra você aqui, o Pedrinho de regatada? Sei. Na hora que eu subi, pô. O Jatapé almoçou lá, voltou, ele tá aqui ainda. Deus almoçou. Eu almocei aqui sentado, falei assim, mano, eu vou almoçar, eu vou terminar de almoçar e vou tirar o seu peixe. Eu terminei de almoçar. Não conseguiu. Você é louco, já tô querendo pescar já, velho. Vou aproveitar que tá cheio de gente aí, ela pode ter que ir. Nossa, parça. É grande mesmo, eu já vi. Vamos, filha. Deixa eu ver isso aqui. Nossa. Nossa, Pedrinho. Nossa, Pedrinho, vai se foder, velho. É logo de 33, caralho. Calma aí, calma, 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 calma. Nossa, eu não consigo levantar. Calma, calma. Caralho, viado, é muito grandinho. E aí, Bob, chega aí. É muito grande, tio. Agora é muito grande. Você aguenta aí, quer ajuda? Ajuda. Eita, porra. Vai dar uns 28, uns 26. Nossa, dá mais até. Nossa senhora, a grossa é do seu peixe, velho. Meu Deus do céu, 24 quilos, peixe ladrão. Olha o tamanho disso. Tamanho dessa cabeça. Vai entrar na água, não vai, né? Só depois de 30. Vai entrar, tá calor pra caralho. Calor, né? Vai dar um mergulho. Vai pra água, vai. Preciso aqui. Olha, meus amigos. Do nada, uma nuvem gigantesca, né? Chegou aqui. Estamos pescando a chuva. Já são mais de 3 horas da tarde. Tá bom? Não? Não, tá bom. Que horas são? Não, hein, meu? É que faz tanto tempo que eu tô aqui que eu tomei pelo dia. 2h15, desculpa. Já são mais de 2 horas da tarde. Já não peguei nenhum peixe ainda. E, cara, pelo andamento do bagulho, velho. Relaxa, bagulho. Sei não, velho. Sei não, velho. Vai pegar o pirarucu pra você, volta. Cara, se eu pegar o pirarucu, eu dou o cu. Segundo, hein? Acabei de jogar uma boia lá no meio do bagulho, mano. Rebetei a vara aqui, velho. Pô, isso daqui não é pra mim, não, mano. Esse cara não nasceu pra isso, velho. Eu tô aqui de balão, mano. Olha lá agora a boinha. Vira na boinha lá, ó. Se essa boinha afundar, é porque o peixe pegou e levou embora, mano. Se ela ficar ali, é porque eu não tenho peixe, mano. Os peixes não gostam de mim, velho. Sei mais que eu faço, cara. Olha que legal, olha. Ele sabe tacar varinha. Tipo, eu aprendi, tipo, bem. Mas eu já errei umas 5 vezes. Enrolei toda a linha aqui, mas... O bagulho, mano, o vídeo tá de longe assim, ó. Você vê o bagulho aqui, assim, ó. Eu não tenho muito o que falar, cara. Eu só tenho que apreciar essa vista da natureza. Olha que lindo, mano. Essa chuvinha caindo, ó. Essa lagoa. É isso que eu tenho que aproveitar, tá ligado? Não tem que ficar reclamando que eu não consegui e tal. Mas eu tenho que curtir o momento, né? É isso. Do nada, eu só vi um rabão suspindo. Ó, tem que colocar na cabeça do bichão, hein? Aqui tá. Vem, ó. Calma aí. Aqui, botar a cara pra fora, tu já... Errou. Errou! Não! Mano, mano, não. Não pode apoio. Ele deu de choralho. Ah, claro. Ih, rapaz do céu, velho. Pô, mano. Esse é grave, mano. Aqui, ó. Caralho, que da hora, dai, deixa eu ver Pega isso Já parece Nossa senhora, velho Tem uns dois quilos pra pular Olha isso, o bagulho pulou, velho Que bonito, mano Caralho, que peixe bonito, tio Vou tirar aqui Olha que peixe da hora, mano É um espiritinho, tu entendeu Que foca da hora Uh, moleque Furei o dedo Vambora, mano Ah não, peixe, você não quebrava no Instagram não, né Tá, mano Pegou o Bob aqui já Caralho, mano, o moleque pegou cinco peixes já, velho Pegou sete, mano Sete? Essa porra de moleque é do caralho Ele enxerga além do É um encantador de peixe A minha superstição, mano Eu vou ter que prometer alguma coisa Pra mim conseguir pegar um peixe, mano Que que eu faço em troca, mano Eu planto uma árvore Que que eu faço, mano Que 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 eu faço da minha vida Pra pegar um peixe, mano Eu só tenho uma lição de moral sobre isso, mano O mar não tá pra peixe, não Boia, cortou a boia Cortou a boia Cortou a boia Cortou a boia, mano Olha, eu ia pegar um peixe pelo rabo, velho Olha lá, ó Peixe Peixe Eles queriam pegar o anzol pela bunda Desse pode, galera Fala mesmo Fala mesmo 9x2 9x2 Perdemos até as contas aqui já Quanto tá, Bob? Oi Quanto que tá? Ah, deu uma sacolada aí, velho Vai passar daqui Hum É brabo demais, velho Vamo pra ir embora Isso tá do trabalho Caralho, hein Aaaaaaah A realidade do pescador brasileiro Entendeu? Aham Caralho Caralho, tá foda esse peixe, mano Aí, bó Viu a confusão, pô Quase, irmão Quase, família Vamo, velho Tô sentindo que vai chegar a hora Vai dar bom Tá acabando a ração Já tá chegando perto Tá clima, tá o clima Já tá chegando perto da hora A gente ir embora Que família Que merda, mano Eu não peguei nem o peixe, mano Olha o menino, cara Não Dá um look O pesqueiro vazio Todo mundo foi embora Só só pra nós Ele ficou até o último segundo Pensando Representou, representou, pai Não, o dia é difícil pra caralho Nós que pesca Pedrinho mesmo que amassa De pescar pra caralho Pegou tipo, sei lá Seis peixes E ele amassa, mano O moleque pesca pra caralho É, então Ele também pegou pouco Com essa questão doente Foi difícil pra caralho É Principalmente pra mim, né Principalmente pro Principalmente pro Bob O Bob foi impossível Foi impossível Tipo assim, ó Quem não tem experiência aqui hoje Não ia pegar peixe nunca, mano Tá ligado? É Tipo isso Teve chance ainda Tive Perdeu umas puxadas Como é que é? Minas chances Menos de 5 Nossa, cara Tô me sentindo inútil Caralho, hein Jotofi Aí, família Tinha um combinado secreto Que quem pegasse menos peixe Ia carregar as tralhas no fim da pesca E botar tudo no carro Fazer um pequeno, né Mas é isso Faz parte Quem quer mais um Batalha de Pesca Na Batalha da Aldeia Com participação do DUS Comenta aí embaixo O que nós faz É isso Aí sim, família É nóis A saga continua